Isso aí, agora é a hora do Top 5, dessa vez não é Top 5, dessa vez é Top 7, é Top 7, foi os 7 momentos, 6 da Festa Junina e 1 da semana aqui da TV Votorantim. E olha quem tá do meu lado, é a Erika Domingues, a grande repórter Erika Domingues, olha o que aconteceu com ela, vamos ouvir. Fica ligadinho, liga gente, muitos prêmios amanhã a gente vai sortear, são quase 100 prêmios, você não pode perder. Amanhã eu estou de volta, vou encerrando por aqui com um grande beijo e até amanhã. O Erika, com você aí, fica ligadinho. Isso, de novo, não, continua, volta. Liga gente, muitos prêmios amanhã a gente vai sortear, são quase 100 prêmios, você não pode perder. Amanhã eu estou de volta, vou encerrando por aqui com um grande beijo e até amanhã. O Erika, com você aí, fica ligadinho, liga gente, muitos prêmios amanhã a gente vai... Isso, olha bem lá. São quase 100 prêmios, você não pode perder. Amanhã eu estou de volta, vou encerrando por aqui com um grande beijo e até amanhã. O Erika, com você aí. É o sétimo lugar aqui no Top 5. E em sexto lugar no Top 5, olha só, duas crianças ao vivo no programa do Erika. Se você não falar seu nome, se você vir aqui me dar um abraço, me dar um beijo, tá tudo bem então. Então vem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Se você vier, você ganha. Ele não quer dar beijo. Ó, convite para ir lá no brinquedo, ó. Você não quer? Não? Então só seu irmão vai ganhar. Então só seu irmão vai ganhar. Então só seu irmão vai ganhar. Eu quis dar. Então vem dar um abraço para isso aqui. Vem dar um abraço. Não, tchau, tchau. Não. Não vem? Então só seu irmão que vai ganhar. Então não vai ganhar ingresso, é assim que funciona, né tio Erika? Você não vai me dar um abraço? Não. Não, só o brinquedo lá para andar. Brinquedo para ele só. Tá bom? Fala seu nome. Então deixa. Ó aqui, ó. Para você ir lá nos brinquedos. Menininha chata, eu não quis ganhar. Tem três brinquedos, aí você dá um para ele lá também. Tá bom? Obrigate aí, bate aí. Ah, ganhou ingresso. Obrigadão. Vai lá, menininho. Tchau. Tchau, a bexiga é sua aqui, ó. Olha só. Opa. Olha só. Opa. Olha só. Opa. Ah, tem mais uma criança lá. Vamos ver. O Erington e as crianças. Próximo vídeo em quinto lugar. Vamos ver quem foi agora. É a Mônica. E Mônica do Top 5 aqui em quinto lugar. Voltamos, Caio. Dá sacolinha aqui para a gente fazer o sorteio. É o filho do Erington. Senta aqui, senta aqui. Não, você vai pegar um pepizinho para mim. Vai, senta aí. Vamos ver o filho do Erington. Obedece a sua tia, rapaz. Vamos ver o filho do Erington. Obedece a sua tia, rapaz. Obedece a tia, Caio. Obedece a tia, Caio. O Caio está aqui no estúdio comigo. Manda um abração lá. Dá tchauzinho, Caio. Olha lá o Caio aparecendo. Ele não queria aparecer e está aparecendo. Está com vergonha, Caio. Está morrendo de vergonha. Oba. Os meninos... Não, não. Fica aí. Agora estamos... Não, não. Fica aí. Agora estamos... Não, não. Fica aí. Agora estamos... Não, fica aí. Fica aí. Não, senta aí. Senta aí. Senta aí. Levantou o Jacu. Onde você vai? Jacu. Ele morre de vergonha, gente. Deixa eu encerrar aqui rapidinho. Melanie, senta aqui então com a tia. Agora tem uma outra sobrinha aqui no estúdio. Abandonou o... Voltamos, Caio. Dá sacolinha. Vamos rever de novo. Olha lá, dá play. Aqui para a gente fazer o sorteio. Senta aqui, senta aqui. Não, só vai pegar o pepuzinho para mim. Vai, senta aí. Obedece a sua tia, rapaz. Obedece a tia, Caio. Obedece a tia, Caio. O Caio está aqui no estúdio comigo. Manda um abração lá. Dá tchauzinho, Caio. Olha lá o Caio aparecendo. Ele não queria aparecer, ele está aparecendo. Eba! Está morrendo de vergonha. Oba! Os meninos... Não, não, fica aí. Agora está mostrando. Fica aí. Não, senta aí. Senta aí. Levantou, Jacu. Jacu. É, ao vivo é assim. Próximo vídeo. Ele morre de vergonha, gente. Quarto lugar agora quem é? É o casal. Eu sou a namorada. Calma, nossa amiga aqui. Você vai dizer em palavras tudo aquilo que você sente por ela. É uma declaração de amor. Você é poeta? Não, esse é o amor. Olha lá. Então, vamos lá. Você que... É... Revelar o seu lado poeta agora. Vai. Fala, fala. Meu amor. Meu amor. Meu amor. Eu declaro... Marlin. Marlin. Mar... É... Não, ele ia sair aqui. Ele ia conseguir. Vai, vai, vai. É o Clark Kent. Meu amor. Meu amor. Você. Quando você apareceu na minha vida. Quando você apareceu na minha vida. Eu gosto tanto de você. Eu gosto tanto de você. Eu gosto tanto de você. Gostando de você. Não liga de mim. Depois... Fica juntinho comigo. Comigo. Vamos ver a mulher dele. Olha lá. Agora você pra ele. Foca ela aí, Ronito. Vamos ver. Diz tudo aquilo que você sente por ele. Uma declaração de amor ao seu homem da vida. Coraçãozinho lá. Eu gosto muito dele. Olha pra ele. Eu gosto muito dele. 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 Lá, lá. Aquele é o nosso. Aí. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Ela só gosta muito dele. Eu gosto da minha casa. Entendeu? E... O que mais? Fala que você ama ele. Fala que você ama ele. Eu amo ele. Amo ele de paixão. Sim. Dá um beijão, então. Dá um beijão bonito. Olha o beijo. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Beijo, beijo, beijo. Ei, ei, garoto. Esse é o casal. Ai, ai, ai. Vem aqui. O que eles ganharam? O kit? Aí, pega o kit lá. Pega o kit. Os dois ganharam o kit. Pode pegar lá. Pode pegar. Obrigado. Viu? Lá. Agora é a Valkyria. Vamos ver o que aconteceu com a Valkyria. Tô fazendo mais um ano de vida. É pra ela mesmo. Manda ela vir aqui. E a gente vai entregar pra ela o convite. Pra que daqui a pouquinho. Opa. 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 Dá pra voltar? Volta, volta. Tá vendo? Ganhei. Pra trás. Olha lá. Vamos rever o beijo. Isso. Isso. Olha lá. Opa. Olha só. Olha só. Tem pretendentes da Valkyria que vai ficar com ciúmes depois desse vídeo, hein? Olha só, Valkyria Teixeira. Pessoas me ligaram querendo saber desse vídeo aí. Fiquei sabendo que a Valkyria foi beijada. Quero saber quem é, quem é o fulano, que eu vou matar ele. Olha só. Então tá apresentado aí o Sorocabano Calvo. Oi, beijo a Valkyria, solta aí. Opa. 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 Aqui é na boca. Tá vendo? Ganhei um beijo no rosto, mas vê se... Mas eu vou dizer, viu? Ai, ai, ai. Você quer falar comigo? Agora fiquei até chateado. Fiquei com vergonha. Olha a cara do Valkyria. Mas é assim, a coisa ao vivo, não tem jeito, né, Jorge? Até meu cinegrafista gostou dessa. Ai, ai, ai. Legal, legal. Clima de festa. Vamos ver agora. É o Erington. Esse ficou em primeiro. Não ficou em primeiro porque a gente vai colocar o da câmera, mas em segundo lugar no Top 7 de hoje. Opa. Opa. TV Votorantim. Nós aqui na festa junina. Opa. 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 Estamos aqui de volta. Fui pego de surpresa. Aqui estava num papo bom, num papo gostoso aqui. Dois. Três. 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 Tchau. E ela. E ela. Opa. 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 Olha eu aqui estou num papo gostoso aqui, gente. Está mesmo. É como eu falei para vocês, né? Esse estudo aqui da TV Votorantim nos dá a oportunidade de a gente receber amigos, receber pessoas, que a gente tenha aí uma consideração, ter um carinho, ter um respeito. E como a Erika estava lá fora. Mostrando tudo o que está acontecendo. Você estava distraindo. Eu estou aqui num papo mais do que animado aqui. Quatro. 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 Olha o quatro. Opa. 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 Estou sempre afobado. Tudo bem. Então vamos lá, né? Se entrou, vamos continuar aqui batendo papo, conversando. Eu estou encontrando... Cinco. Opa. 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 Estamos de volta aqui nos estúdios de vidro da TV Votorantim. E como eu estou falando, aqui é um espaço de amigos. Seis. Opa. 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 Estamos de volta aqui nos estúdios da TV Votorantim. Sete. Opa. 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 Foi pego de surpresa aqui. Pela sétima vez. Gente, estamos de volta aqui nos estúdios da TV Votorantim. Opa. 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 Boa noite, Votorantim. Boa noite. Estamos aqui na nona gésima, nona festa junina de Votorantim. Oito já. Hoje dia 26. E nós estamos aqui justamente para levar até você um pouco da festa junina, né? Nove. Opa. Estamos de volta. Estamos de volta aqui. TV Votorantim na festa junina. Dez. Opa. Olha. Opa. Olha. Opa. Olha eu aqui. Fui pego de surpresa. Pela décima vez. Gente, e como eu falo para vocês, aqui é um espaço onde a gente recebe os amigos. Não. Opa. 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 Estamos de volta aqui no estúdio de vidro direto da... Doze, doze. Esse é do... Esse é do... Esse é do... Esse é do... Esse é lo... Olha a câmera lá. Acorda, câmera. Esse é o doze, hein? Doze, hein? Doze, hein? Olha a cara que ele vai fazer, ó. Olha eu aqui, gente do céu. Olha eu aqui, gente do céu. Olha eu aqui, gente do céu. Gente do céu. De novo. De novo? De décima segunda vez. Isso é... Bom, isso já aconteceu lá nos estúdios. Já, vai até para você que ser. Imagina aqui na festa, né, gente? Coisa... Coisa... Ó, a festa tem noventa e nove anos. Ele vai fazer cem vezes de oba. É assim mesmo. Tá bom? Bom, e como eu sempre... O mês era quarta-feira. Treze. Pá, estamos de... Pá, estamos de... Pá, estamos de volta aqui. TV Votorantim. Tô sempre sendo pego de surpresa, mas não tem problema, né? Não, não tem problema. Acontece. Festa junina. Só treze vezes. Nós com duas câmeras. Uma câmera lá no meio da festa, outra aqui. Então isso é natural, é normal e... Quem é que vai se importar com isso, não é mesmo? Treze vezes. Ainda mais quando a gente volta para conversar com... Olha lá, esse é o quatorze. Quatorze. Opa, estamos de volta aqui. TV Votorantim, direto da festa junina. E estamos assim, em passo... Quinze. Opa, opa, opa. Estamos de volta aqui. TV Votorantim. E ao vivo, né? Ao vivo você acaba pegando a gente, sentando, saindo, falando com alguém lá fora. Mas o mais importante é saber que você está aí acompanhando... Vendo quinze vezes. Opa, opa, opa. TV Votorantim, nós aqui na festa junina. Acabou dezesseis vezes. Olha só que situação, hein? Só não vai para o Top 5 porque não dá tempo de pôr, né? Porque foram dezesseis vezes, né? É isso aí. Esse foi o segundo lugar, o Hélito. Agora é o momento de esfriar a cabeça. Muita calma nessa hora. Esse é o nosso amigo Eber. Eber, Eber, Eber Marquins. É o presidente da Câmara, Eber. Nossa, o que aconteceu, Eber? Vamos, explique para a gente o que aconteceu. Eu, na verdade, senhor presidente, novos geradores, eu vou dizer aqui... Com toda franqueza, eu tentei ajudar o governo. Essa é a minha fala. Eu tentei ajudar o governo nessa emenda. Agora, eu vou mais longe. Hoje, eu quero dizer para a população que tem sim... Isso eu quero frisar bem. Tem sim interesses obscuros por trás disso daí. E muitos interesses obscuros. Por que que eu quero dizer... Dentro dessa emenda. Eu não estou triste aqui, vereador João Carlos, se caso essa emenda não passar, eu até sei. Já vou adiantar aqui que essa emenda não vai passar. Já vou adiantar. Já sei que também veio pessoas do gabinete e conversou com alguns vereadores. Isso é fato, porque eu vi. Volto a repetir, tem interesses obscuros em tudo isso. Senhor presidente, senhores vereadores... Agora que o Pedro Nunes está lá, hein? Na verdade, o vereador que me antecedeu... Fala o nome dele. Na sua fala, ele... Fala que ele tem certeza que a emenda vai ser reprovada, porque teve secretário que veio lá nessa casa de viagem conversar com alguns vereadores. Não veio com alguns vereadores, Pedro. Pode ser claro. Se o vosso silêncio falou para me atingir... Se o vosso silêncio falou para me atingir, pode falar o meu nome. Porque eu chamei aqui, na minha sala, o secretário do negócio jurídico, senhor Fábio, doutor Fábio, e barco no Amorizinho para me tomar conhecimento do projeto. Agora, eu não gosto que fale que eu estou levando alguma coisa por trás disso, vereador. Se essa foi a sua intenção, você mexeu com a pessoa errada. Você vai ver o que eu estou votando. E eu vou votar tranquilamente na emenda. Fale o que falou. Porque muita gente conversa fora e chega aqui e vota o que quer. Não vai ser umas palavras aí dando a entender. Você tem a coragem de falar no meu nome? No meu nome? Porque você falou por tabela, vereador. Não foi homem suficiente para falar o meu nome. Porque todos viram que estavam aqui, que eu chamei os dois secretários para me conversar na minha sala. Errado seria se eu tivesse ido até a prefeitura para tomar o conhecimento. Gozado. 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 Cada um tem seu interesse. Eu tenho meu interesse. O meu interesse está na minha fala, nas pessoas que me elegeram. Procure a minha vida. Procure a minha vida. Procure a minha vida. Calma. Gozado. Onde é que ia falar? Mas depois dessas palavras, para quem sobrou, quem que trouxe o secretário para conversar aqui? Foi eu? Ou alguém trouxe mais alguém? Alguns dos vereadores teve a visita de algum secretário. Voto sim, voto tranquilo. Como eu votei em todos os projetos até hoje nessa casa de leis, em seis mandatos que eu estou aqui. Não devo nada a ninguém, a nenhum prefeito, a nenhum secretário. Tudo que eu tenho eu devo ao meu trabalho, à minha família. E não vai ser ninguém que vai sujar, ninguém que vai sujar, ninguém que vai sujar a minha integridade. Olha lá e está sujinho aqui, olha. Olha lá e está sujinho aqui, olha. Olha lá e está sujinho aqui, olha. e é por isso que eu estou falando que a minha fala o meu voto é tranquilo nessa casa de leis no dia de hoje eu não demito, porque quando eu falo de uma pessoa eu falo na cara e se eu tiver que brigar com a pessoa, falar com a pessoa eu vou na sala da pessoa falar eu não mando o recado por isso eu não dei o favor para ninguém ninguém, não dei o favor para ninguém nessa terra e é por isso que eu estou tranquilo aqui para falar estou exaltado, estou eu não gosto dessas palavras não gosto porque eu chamei eu chamei os dois secretários para conversar conversei de homem para homem, com dois cidadãos isso mesmo portanto essa é minha fala, estou tranquilo para votar nesse projeto estou tranquilo está tranquilo, imagina o que acontece agora, réplica a gente cansa de ouvir aqui mensagens subliminares aí o vereador grita essa é a realidade mas ninguém aqui deixa de ser sério e outra, nós estamos em discussão eu também sou o vereador agora vai começar vereador Pedro vereador Pedro você me ofendeu dessa forma o senhor quer ser sério vereador Pedro vereador Pedro eu não estou eu estou falando que o senhor sempre vem com mensagem subliminar aqui da mesma forma que eu fiz da mesma forma que eu fiz vereador Heber se atenha só que o senhor que parasse meu tempo vereador Pedro vereador Pedro você atenha a questão da pauta senhor presidente eu queria que parasse meu tempo para o tempo dele vereador Pedro aqui tudo tem que ser sério vereador Pedro nós sabemos nós sabemos a seriedade da vossa excelência vereador Pedro calma deixa ele concluir a fala dele vereador Pedro eu gostaria senhor presidente de concluir a minha fala continua 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 tem a palavra eu até quero entrar nesse assunto senhor presidente não é questão disso aí eu também fui aqui insultado também essa é a realidade com certeza essa é a realidade sempre a gente vê mensagem subliminar agora sempre calmo dessa vez vamos lá olha o Bruno agora ele fazia isso aí foi o top 5 da TV Votorantim olha o Weber são do mesmo partido são irmãos não pode brigar brigar é muito feio esse aí é o nosso top 5 da TV Votorantim é isso aí você gostou é muito legal foi o top 7 dessa semana esse é o programa te vejo na TV com os 7 melhores momentos da TV Votorantim de 6 da festa junina e o Weber essa semana ganhou o primeiro lugar né Weber é isso aí vamos lá encerrar o programa é isso aí tirei a camisa da Argentina Argentina infelizmente não foi campeão então tive que tirar a camisa da Argentina é isso aí será que vai da Alemanha ou a Argentina é logo após o programa te vejo na TV Argentina e Alemanha é isso aí então já que o Brasil perdeu vamos ter que cantar a música do Weber com o Pedro Nunes vamos lá solta a música batendo palma e dando um grito levanta a mão levanta a mão passando energia batendo palma e dando um grito levanta a mão passando energia eu quero ver levanta a mão vem balançando balançando a multidão eu quero ver ninguém abre mão de andar bem vestido não é mesmo aqui na Preta Pretinha você encontra o melhor atendimento e roupas de qualidade nos mais variados estilos costos e tamanhos estamos sempre ligados nas tendências da estação e selecionamos tudo o que há de melhor pra você aproveite a alegria de comprar para renovar todo o seu guarda roupa com ótimos preços e as melhores condições de pagamento a Preta Pretinha está localizada na Avenida 31 de Março número 471 Centro Votorantim e para facilitar ainda mais a vida dos nossos clientes mantemos convênio com o estacionamento Central Parque que fica ao lado da loja pintou a fome? pinta aí marmitex prato feito todos os dias um cardápio diferente e agora com as novidades das massas faça já sua encomenda rapioli capelete facotini inhoque molhos bolognesa branco ao sugo você pode encontrar também bacalhau creme risotos diversos maionese salpicão a sua festa ou confraternização vai ficar ainda mais saborosos com o restaurante Pintaí alugamos nosso salão de segunda a domingo das 18h às 23h com ou sem serviço com o serviço de buffet Pinta e Restaurante diz que entregas 3343-3210 rua Júlia Martins Domingues 358 Vossoroca Votorantim de segunda a sábado das 10h30 às 14h30 Música Música Música